Vamos ao carro, filho mareado! Basta que a delineado tenha o seu futebol! Que um pesadelo tiram só os políticos e os poderosos? Eles estão comendo! Quando eles colocam policiais em cada esquina, quando mandam os milicos para fugas, quando nos assassinam, quando nos perseguem, quando nos trancam na cadeia, quando nos demonizam no jornal para justificar a porrada na cabeça e a bala de borracha que fura o olho da manifestação. Chile, que carrega cicatrizes que nunca se curaram de uma histórica ditadura sanguinária onde as práticas de extermínio seguem as mesmas e ainda exporta exemplos. Somente em dois meses mais de 29 pessoas morreram pelas mãos do aparato repressivo do Estado chinelo. Pessoas mutiladas, estupradas, torturadas e sequestradas. Milhares encarceradas. E a lista aumenta cada dia. Na terra estuprada que os colonizadores chamaram Chile, a população estoura cansada de séculos de colonização e ditadura encoberta como democracia. A galera está indo para a rua, pulando a catraca, quebrando tudo, transformando o ônibus em maricana de fraco. E a sua raiva em alegria na luta compartilhada, deixando de existir dignidade para criá-la. Não é tão mesmo isso é juntar, se ocupar a rua, conversar e lidar juntos com essa justiça cotidiana. Nós estamos presos! Nós estamos reunidos aqui hoje, para exigir a liberdade imediata e incondicional de cada pessoa sequestrada pelo Estado chileno, por lutar contra a precarização da sua vida e pela construção de um mundo novo. e para devolver o gasto solidário que era, primeiramente, tem dado para nós. A sua rebeldia e dignidade é uma inspiração para todos os que sobrevivem nessa merda de vida imposta, sem conseguir quebrar a rotina do medo e do historialismo. poderτεir com a mão por esse mundo novo. Não, ames dos caídos em combate, lembrando que para eles, nenhum minuto de presença em toda uma vida de combate. Paula Lorquias Dombrano Presente Alicia Comprim Peñalino Presente Renzo Barbosa Herrera Presente Jove Adelcivia Pedera Várias Presente Marco Hermosa Cantevil Presente Andrés Conce Presente Luis Sara Martínez Presente Michael Lago Arfrango Presente Dario Ibaceta Bortes Presente Mariana Gianni Ricaúlte Presente Agustín Coro Ponde Presente Mateus Mato Presente Cardeño Brado Vlap Presente Juan Trivillo García Presente Rodin Santómez Pedrero Presente Juan Garay Presente Daniel Acabalco Adonguis Presente Javier Cornejo Espejo Presente Eduardo Soto Ahumada Presente Romario Verón Cortes Presente Adel Acuñá Leal Presente Mauricio Fredes Presente 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 Presente